E aí galera, beleza? Vou jogar mais uns partidos aqui de Fighter V com o Edge. Vamos tentar um Battle Lounge agora. Agora não tinha dado muito certo, mas vamos ver se agora com o Battle Lounge eu consigo jogar algumas partidas. Eu quero testar o online, pra falar a verdade, se está realmente bom. Vou entrar na sala de brasileira aqui e vou ver como é que fica a partida. Ah, tem um cara de Portugal aqui também. Ah, esse cara aqui é Hulk? Não, esse aqui é Super Silver. Mas tem um monte de gente jogando na sala dele. É, vai levar um tempo pra... Vamos trocar o espectador. Bote. Vai levar muito tempo pra eu entrar pra jogar. Vamos ver se eu encontro outro brasileiro. Algum que não tenha muita... Bom, vamos ver, talvez... Contra o norte-americano, né? É, dá pra perceber que a conexão talvez não fique tão boa. Vamos fazer isso! Tanto menos tempo de espera do espectador. E se eles vão que caem da sala, né? Vamos seguir lá. ROUD." 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 Fute! Round 1 Fute! Tem que assistir só eles ficarem jogando depois assim uma vez. Relógio! Primeira 10! Ah, deixa quieto. O que é que sai aqui? É, eu vou ver se eu consigo encontrar alguém pra jogar. Que eu consiga ter certeza que não é daqui da Europa. Vou testar o online. Se eu não achar, eu vou... Battle.net e Jair. Ah, tem esse cara aqui. Vamos ver se ele não lembra o que cartas fala, né? Beleza. Valeu aí, Juzochi. Vamos ver se o online está melhor. Todoron, selecionando o cenário. . . . . . Não, tá a hora da verdade. É, ainda está lagado. Ai! Não tem algum tempo de desculinar para ele. A CIDADE NO CIDADE! A CIDADE NO CIDADE NO CIDADE. É, fica bem lagado ainda, infelizmente. É, fica bem lagado. É, fica bem lagado ainda, infelizmente. É, fica bem lagado. É, fica bem lagado ainda. Antes que alguém me pergunte por que eu dei o Super ali na noia, é por causa de quando está lagando eu faço noiada, só para falar que eu não estou levando a sério a partida. Vou jogar contra o jogador porque realmente fica muito lagado ainda. Está melhor, mas não dá aí de eu jogar contra os continentes. Eu vou jogar contra o jogo. Eu vou jogar contra o jogo. Ah, vou jogar contra o jogo. Ah, vou jogar contra o jogo. Casual. Eu espero que o Tekken 7 consiga resolver isso. Se ele usar o mesmo netcode do Pokken, eu acho que o jogo vai ficar perfeito online. Mas agora é esperar por enquanto. Mas acho que a minha empresa já conseguiu fazer um netcode que deu pra jogar com outros continentes e ficar sem lag foi a... não, o começo. Talvez o Killian Instinct, que eu ainda não testei. Peguei esse computador novo, mas ainda não baixei o jogo. Preciso fazer isso. Tem um cara da Inglaterra. Tem um cara da Inglaterra. Usou bem o Kill ali... Você pode ver o Killian Destin? Não aguento. Vamos. Você vai fazer isso. Se você não ganhar o Killian. Não aguento. Você vai fazer isso. E o Killian Destin? Usou bem o V-Skill ali não funciona Ele pulou check check confirmado ali E aí E aí Você perde O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?